Não admito que me fale assim Eu sou o décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro duranteiro Ao conviteiro das mulheres que corriam sobre o meu nariz Me deves respeito pelo menos dinheiro Eu sou um gometa, um morante, quem se bativou Mas ter hoje pequeno que todos chamam de terra Mas ter hoje pequeno que todos chamam de terra De criptônia desce teu olhar E quatro elos perdem em suas mãos Cala-te, boca, companheiro, vai embora que uma criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Eu sou um gometa, um morante, quem se bativou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De criptônia, desce teu olhar E quatro elos perdem em suas mãos Cala-te, boca, companheiro, vai embora que uma criação De outro jeito não se dissimularia a sua criação Foi o silêncio que habitou-se no meio Eu sou um gometa, um morante, quem se bativou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra